Milhares de jogadores de Fortnite ao redor de todo o mundo assistiram ao grande evento ao vivo, entre o bem e o mal. Que no caso foi quando o robô lutou contra o monstro do pico polar, que é o Katos. E esse evento aconteceu no dia 20 de julho. Inclusive deixem nos comentários aí quem de vocês viu esse evento ao vivo e o que vocês acharam dele. Na minha opinião foi o melhor evento ao vivo de todo o tempo, de toda a história do Fortnite. Desde então, todos os jogadores do Fortnite estão muito ansiosos aí pra saber o que vai acontecer na décima temporada. Que inclusive esse vídeo tá sendo lançado um dia antes. Já deixa nos comentários aí quem de vocês tá ansioso pra temporada 10 do Fortnite. No vídeo de hoje aqui nós saberemos exatamente todos os sinais, segredos e vazamentos envolvendo a temporada 10 do Fortnite. Mas eu só posso contar isso pra vocês se todo mundo comentar bastante, hashtag segredo. A temporada 10 do Fortnite começará no dia 1º de agosto, exatamente em uma quinta-feira. Todas as outras temporadas anteriores também começaram nesse dia, por incrível que pareça. Isso não é uma ordem, nem uma obrigação. Mas no entanto, olhando pras temporadas anteriores, pode ter sido um dia escolhido, digamos assim, a dedo pela Epic Games. Talvez até mesmo por ser começo de mês, todo mundo logar mais ou algo do tipo. Inclusive é assim que eles escolhem o horário de manutenção do servidor. Vocês podem reparar que é sempre mais ou menos entre as 5 e 8 da manhã. Que é o horário que o Fortnite não tem tanto pico de acesso. Dados bastante estranhos já estão sendo encontrados aí pelos vazadores. E uma coisa que eu achei interessante é que já tem vazado o começo da temporada 11. É exatamente isso. Amanhã tá começando a temporada 10, porém já foi vazado aí. Que a temporada 11 vai começar em outubro. O que tá meio longe, mas como a gente sabe, quando a gente vê já passou. E o Fortnite sempre lança alguns teasers antes de uma temporada nova começar. E esses teasers revelam alguns temas, skins, até mesmo novidades que virão em breve aí para o jogo na próxima atualização. No caso, na próxima temporada. Na nona temporada, por exemplo, os teasers foram 3 skins e a palavra Nel. Que nós agora sabemos que foi um local, Torres Nel. Ou seja, sempre nesses teasers, acaba que a gente encontra alguns easter eggs aí sobre o que está por vir aí no jogo. E os teasers também, eles costumam revelar o passe de batalha. Alguma das skins que podem realmente aparecer nessa temporada. É esse traje que tá na tela aqui pra vocês. E também o traje da Gemini, que até agora não apareceu e já tinha sido vazado bem antes da temporada 9. Ela foi encontrada nos arquivos no dia 21 de abril de 2019 pra vocês terem noção. Que é a aparência de uma robô azul futurista. Que é muito semelhante a um coelho. E muitas pessoas pensavam que essa seria uma skin da loja de itens. Porém, ela nunca veio pro jogo. E acabou sendo removida dos arquivos aí por um bom tempo. E agora, ela foi encontrada novamente dentro desses arquivos. E essa skin varia muito sentido, inclusive na temporada 9. Já que se trata aí de uma temática meio futurística. Movendo robôs, etc. Porém, existe a possibilidade da Gemini estar no passe de batalha da temporada 10 do Fortnite. E você? O que você acharia dessa skin vindo no passe de batalha? Deixa aí nos comentários. E se você quer concorrer a mais de 30 mil V-Bucks no Fortnite, é muito fácil. Basta você clicar na loja de itens, depois clicar em Apoiar o Criador e colocar o meu código. SHIB GAMER YTB e clicar no botão de aceitar e pronto. Lembrando aqui de 14 em 14 dias o código some. Então lembra sempre de estar colocando de novo e sempre clicando aí também no botão de aceitar novamente. Feito isso, você pode comprar qualquer coisa na loja do Fortnite. Inclusive, olha essa dança nova. Que coisa mais incrível. Dá pra andar fazendo esse gesto aqui. Será que tem como fazer isso pelo mapa todo? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Mas enfim, eu vou comprar qualquer coisa e você me marca nas minhas redes sociais. Que é o meu Instagram e o meu Twitter. Que o link vai estar aqui na descrição pra vocês. E vai estar aparecendo aí na tela também. E quando você me marcar, coloque também a hashtag SHIB GAMER YTB. E coloque também em qual plataforma você joga o Fortnite. Porque eu já posso chegando te dando direto aí o seu prêmio. Lembrando que quanto mais criativo for sua foto ou legenda, aí maiores são as suas chances de ganhar. Então já sabe né, apoia SHIB GAMER YTB. E falando de skins né, a última vez que a gente viu uma skin demorar uma eternidade pra entrar no jogo. Foi a skin do K-Pop. Que na realidade ela se transformou na Iconic depois né. Que inclusive é uma parceria do Fortnite com a Samsung. Ou seja, a G-Mini pode até não participar de nenhuma promoção. Mas com certeza ela pode né, ter um papel super importante nessa nova temporada que tá chegando. Ou no final dos casos ela pode ser realmente um item de loja. O que você acha? Deixe aí nos comentários. O tema dessa temporada será muito diferente de todas as outras temporadas. Ele vai envolver aí uma grande explosão. Que é da esfera no lado do Saki. E ela trará uma completa destruição no mapa do Fortnite. E isso pode até mesmo ser um evento ao vivo no jogo. Ou simplesmente assim que você atualizar o Fortnite pra temporada 10. E você inicializar o jogo pode ter um CG. Que pra quem não sabe são aqueles filminhos. Como a gente teve na temporada 9 do Jones e Bunker. E dessa vez poderia ser tipo um filminho. Daquela esfera explodindo e levando consigo o mapa inteiro do jogo. E após isso, tudo será transformado em caos e escassez em toda a civilização aí do Fortnite. E isso significa que o provável tema da próxima temporada pode sim também né, envolver o fim dos tempos. Tanto como um assunto envolvendo viagem no tempo. Porém o que eu tenho certeza é que terão alguns lugares abandonados e grafitados. E uma enorme destruição. E várias construções improvisadas no meio da natureza. Uma teoria que pode chegar com a nova temporada. É a skin do monstro do Pico Polar. Sim cara, já que fez parte de um evento tão importante. E teve a skin do robozinho também né. E o esqueleto dele ainda tá na ilha. E ainda parece que ele tá meio que soltando um veneno. Que ele é tóxico. E isso pode criar um efeito extraordinário dentro do jogo. Na realidade pode tornar uma coisa que nunca aconteceu no Fortnite. Talvez esse gás, esses resíduos possam criar uma nova espécie. Nem que seja de bioma. Como se fosse um pântano. Ou se não até mesmo modificar alguns personagens. Trazendo aí uma temática meio radioativa digamos assim. E agora deixando de lado esse tema de fim dos tempos também né. Essa esfera pode simplesmente ser mais um evento do cofre. Que levará todos os jogadores do Fortnite pro futuro. Ou se não até mesmo para o passado. Tudo é possível se tratando aí do Fortnite. Deixa nos comentários aí qual que é a sua opinião. E como de costume a Epic Games começou a divulgar teasers. Pra décima temporada do Fortnite. Com coloração azul e rosa. E o que mais me chamou a atenção na imagem. É a presença do depósito empoeirado. A hora do mapa que deixou de existir após a queda do meteoro. Juntamente com a legenda. Relembre o passado. E uma nomeação bastante retrô. E é bastante provável que essa próxima temporada. Também tenha assim a temática de viagem no tempo. Outra coisa. É que os desafios de prorrogação e os itens do passe. Podem ter escondido digamos assim. O próximo tema da décima temporada. No estilo de recompensa da skin Stratus. Você pode notar que o rastreador de tempestades em seu pulso. Agora um relógio do futuro com a palavra tempo. Só aí já é uma grande dica da próxima temporada. E pra deixar tudo ainda mais plausível cara. Observe o novo estilo do Jones e do Bunker. Que ele agora está muito envelhecido. Ou seja. Está mais aqui na cara que o tema pode sim ser relacionado novamente com o futuro. E entre uma viagem no tempo. Para um futuro mais distante ainda. Estabelece uma base para um tema incrível para a temporada 10 do Fortnite. Que pode ser uma ótima temporada. Os vazadores encontraram nos arquivos do jogo. Referências ao que parece ser uma nova categoria de itens cosméticos da temporada 10 do Fortnite. Existe lá no meio dos arquivos uma pasta chamada amuletos. Não há nada lá dentro ainda. Não tem nenhum tipo de arquivo de som. Não tem nenhuma imagem. Não tem nada. Nem descrições. Mas se isso funcionar como em outros jogos de amuletos. Como o Rainbow Six. Vão ser basicamente pequenos distintivos aí. Que podem ser adicionados às armas. Acharam também algo chamado presentes. E atualmente os únicos itens que podem ser enviados como presentes. São os cosméticos e as skins da loja de itens. Inclusive sempre utilizam o código SHERBGAMERYTB. Mas tudo indica que agora o passe de batalha também poderá ser enviado como presente. Sim. Se isso for possível eu posso também fazer uma doação de um passe de batalha para vocês aqui. Se todo mundo comentar bastante hashtag passe de batalha. Voltando ao assunto eles acharam um arquivo chamado BATTLEPASSGIFT. Que seria basicamente esse presente do passe de batalha. E isso tudo veio na última versão. O que pode significar aí que o passe da temporada 10 poderá ser enviado como presente. Cara, se você quer aparecer nos vídeos do canal. Jogar comigo, com o intenso, com o dengoso. É muito fácil. Basta você me seguir na NimoTV. Eu faço lives lá todos os dias às 17 horas horário de Brasília. O link vai estar na descrição. Basta você acessar SHERB.LIVE no seu navegador e você vai ser redirecionado para lá. Mas aí, estou esperando vocês lá, hein. Estamos quase batendo os 40 mil. E voltando aos teasers. A primeira imagem compartilhada tem a aparência de um robô. Sugerindo que a batalha que aconteceu no fim da temporada 9 pode ter alguma influência. Ou até mesmo pode ter voltado e agora todos nós possamos utilizar robôs. E o lugar está todo destruído. E outra coisa é que parece que tem alguém controlando o robô. Então eu teria forte falando que pode ser o visitante ou o viajante. Seja lá como você prefere chamar ele. No terceiro teaser, dá para ver duas skins no fundo. Aqui parece ser um Ragnarok diferente e uma temporal diferente também. Pode não ter nada a ver, mas pelo menos lembra essas skins. Mas aí, a temporada 10 está chegando. E eu realmente estou muito ansioso. E se vocês me ajudarem a bater a meta de 3 likes nesse vídeo. Amanhã eu trago um vídeo novo no canal aqui inédito para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto, até a próxima. E eu fui. Ops, 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 já estava esquecendo. E eu vou fazer uma live cobrindo a temporada 10 assim que o servidor abrir. Então, cara, já fica ligado. Porque vai ter uma live inédita. Trazendo todas as novidades da temporada 10 para vocês em primeira mão aqui no canal do Xavi. Então fica ligado, hein. E eu vou fazer uma live inédita.